Como que é o seu cuidado de beleza no dia a dia? Você falou que não é uma pessoa muito vaidosa, uma mulher muito vaidosa, mas você tem os seus cuidados, né? Eu acho que começar o dia com essa meditação, eu acho que isso me volta um pouco pro centro, eu tento me equilibrar um pouco mais, depois eu adoro tomar umas coisinhas, eu tomo um shot e aí eu faço umas coisas porque eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é desinflamar o meu corpo, aí eu tomo um shotzinho pra poder desinflamar o meu corpo, depois eu tomo um café e vou fazer exercício. Então eu faço exercício todos os dias, 7 horas da manhã, então às vezes sábado e domingo eu faço um horáriozinho um pouco mais flexível, mas durante a semana eu sempre faço às 7 e aí chego em casa às 8 e aí tomo um banho e aí sempre tem a questão do cabelo, né? Pra quem faz exercício físico e aí tem que lavar, tem que secar, tem que ajeitar, tudo correndo, às vezes eu jogo um coque mesmo pra poder ser mais fácil e aí vou trabalhar. Enfim, adoro.